Sobre a queda do helicóptero, vamos acompanhar. Ainda não. Dá para informar a faixa de carro e aproximar? E a profissão? Não, eu não, não verificamos. A gente simplesmente verificou as vítimas, vimos que não tinham, que já estavam em óbito e pelo protocolo a gente apenas cobriu com manta luminizada. Tem possibilidade de ver dentro da aeronave se tem muito peso, se tem muita bagagem, se vieram sozinhos, alguma coisa parecida? Porque com o Robson 44 a gente sabe a limitação de peso dele, né? Até onde a gente conhece de aeronave, o Robson 44 foi feito para quatro pessoas e não estava carregando muito peso. Porque pelos destroços lá, você não encontra mala, são só os tripulantes da aeronave e os destroços que a gente encontrou. Não tem, vamos dizer assim, uma carga excessiva pelo que observamos. E a aeronave, ela simplesmente se espacelou, ela está toda destruída. Então, o que a gente tem lá dentro é peça de aeronave, em toda a extensão dela, e infelizmente os corpos. Apenas isso. Não foi encontrado mala. E a informação que nos chegou, não podemos confirmar, é que eles saíram de São Paulo para almoçar no Guarujá e estavam de regresso. Era uma coisa tipo, vou e volto, vou viajar, vou passar uma longa temporada fora, o que justificasse, por exemplo, um excesso de peso, que não é o caso aqui. Estariam retornando desse almoço. Retornando desse almoço no Guarujá. Agora a Polícia Militar está apresentando o local, a espirada da chegada. É, foi um... Foram até o Guarujá almoçar, estavam retornando, né? E aí houve a pane, com certeza, né? Agora, o tipo de pane, o motivo que levou a essa pane, desconhecemos. Major, a gente está ao vivo na programação da Jovem Pan. Qual o sexo das vítimas que veio a óbito? Todos homens. Todos do sexo masculino. Não foi atingido ninguém em solo. Apenas, são só os tripulantes da aeronave e todos os masculinos. Major, na pane elétrica, houve um pedido de meidei, socorro? Desconhecemos. O corpo de bombeiros agora só preserva o local, né? E vai aguardar a perícia para algum ajudo, ajuste necessário. Mas a parte nossa não há mais o que fazer. Qual que é o nome da perícia? Major Yuri, do Corpo de Bombeiros. O Major agora vai ser ouvido. Vocês viram aí a entrevista do Major Yuri, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E ao lado, imagens do local da queda desse helicóptero, que fez quatro vítimas fatais do sexo masculino, de identidade, conforme o Major, ainda desconhecida. Nós temos imagens aí, para quem nos acompanha pela TV e pela internet, dos destroços do helicóptero, que caiu agora às 14 horas e 35 minutos no bairro da Barra Funda, aqui na capital do Estado de São Paulo. Os corpos foram cobertos, todas as vítimas fatais, eles foram, na verdade, a um almoço no Guarujá, e esse voo era um voo de retorno aqui para a capital, para a cidade de São Paulo. Não há registro de civis que tenham sido vítimas, como moradores de rua, passantes, motoristas. Além dos danos, as vítimas fatais foram, tão somente, os quatro ocupantes deste helicóptero que vocês têm aí nas imagens, que é, aliás, do modelo... Ele é da propriedade da JBN, Locações e Gerenciamento de Aeronaves, e operado pela Elimarte Táxi Aéreo Limitada, cujo o ano de fabricação 2007, é um helicóptero do ano de 2007, um helicóptero de um motor convencional e que, infelizmente, fatalmente fabricado pela Robinson Helicópter, vitimou aí a vida de quatro pessoas do sexo masculino. Estamos aguardando a confirmação das identidades das vítimas deste acidente aéreo, e, assim que tivermos novas informações, nós voltaremos a compartilhar com vocês, com a nossa audiência. Muito triste isso que aconteceu, não é? Uma sexta-feira você sai para almoçar, há negócios, há trabalho, não importa por qual razão, você sai e volta e não se sabe o motivo, ainda ao certo, isso só a perícia vai dizer, e, então, nossas orações para as vítimas desse terrível e fatal acidente que aconteceu agora às 14h35, na Barra Funda, aqui na capital do estado de São Paulo.